Fogueta 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 Fogućimu 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 É meu tercio velho, por controle da minha bunda É meu tercio velho, por favor não me machuca Põe, me deixa eu ver da puta Põe, me deixa eu ver da puta Mede, mete, mete, mete Na mina, maluja Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra machucar Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Você me sassenta, dá um paninha, mas você no chão tá cocadão Tchau